Olá, meu irmão! Tudo bem? Vamos realizar a leitura do nosso alfabeto? Mas hoje vai ser diferente. Eu vou perguntar para vocês, vocês vão me falar, qual é a letra que vai aparecer. Combinado? Vamos lá? Primeira letrinha é esta daqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito bem! Parabéns! Fiquei feliz com vocês! Agora vamos realizar os números. Será de zero ao trinta. Também vou perguntar para vocês qual é a letra que vai aparecer ali, vocês vão me contar. Eu não vou falar qual é a letra que vai aparecer. Eu não vou falar qual é, combinado? Vamos lá? Primeiro número. Tchau, tchau. 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 Tudo bem com vocês? Legal! Vamos realizar a leitura do cabeçalho? Então, vamos lá! A comida da nossa escola? Fala mais alto! Isso mesmo! Instituto Educacional Caminhar E o nome da cidade? Onde fica a nossa escola? Todo mundo se lembra, não é mesmo? Jacarei! Hoje é dia 26 de junho de 2020 Qual é o dia da semana? Sexta-feira! Espere aí que daqui a pouquinho vai começar a nossa aula Combinado, 21? Tchau!